Há muito tempo atrás havia postado aqui no canal a miniatura da van escolar, porém sofreu atualizações e melhoria, resolvi gravar novamente aqui com a nova miniatura escolar das charmosas miniaturas e agora também possui som. Bom, essa miniatura eu fiz exclusivamente para a escola IOL, Instituto Oliveira Lara, com as longas aqui na parte traseira, a faixa lateral e o nome aqui na frente e colocamos também o som, som que é Bluetooth, USB, cartão de memória, rádio FM, entrada auxiliar, bateria recarregável, fonte inclusa e um copo já que vem de brinde. Seguinte galera, essa miniatura aqui, ela possui cerca de 35 cm de comprimento, em média 15 de altura e 10 de largura, 10, 15 e 35, as portas traseiras elas abrem, na parte interior coloquei a bateria de 9 volts que serve de iluminação para a luz de freio, e o farol, banco e só um adesivo de um armário para a parte interna que não ficar bem crua. Essa miniatura aqui é a mesma que utilizamos para fazer a ambulância de SAMU ou o corpo de bombeiros, portanto a gente utilizou a mesma estrutura interna, a qual a gente retirou basicamente somente o giroflex aqui na parte da frente, no qual o escolar não precisa de giroflex. Aí colocamos um adesivo da escola, IOL, IOL aqui em cima. Esse adesivo foi o cliente que solicitou para fazer parte da escolar a qual ele trabalha. Aqui na parte da frente que eu coloquei o nome da escola, Instituto Liberalário, na lateral, antes a gente colocava somente um quadrado preto aqui simbolizando uma janela, resolvamos personalizar para ficar mais bacana. Agora aqui o adesivo é o semelhante à janela, o puxador lateral aqui da janela, que você pode abrir para cá ou para cá. Aqui na parte de dentro aqui está semelhante aos bancos dos passageiros, na faixa escolar na lateral, faixas refletivas aqui na parte de baixo. Na traseira, no lugar dos vidros traseiros, os clientes pedem para só colocar aqui a marca aqui da escola. Vou fechar aqui para ficar melhor. Coloquei aqui a faixa escolar na parte de trás e uma placa simbólica. possui luz de freio e farol ligados aqui na parte de baixo da miniatura. Na parte de baixo, uma chavinha serve para ligar farol e freio, a outra chave serve para ligar o som. Quando a bateria da iluminação ficar descarregada, basta você simplesmente abrir a parte traseira e fazer a troca. Se o som descarregar, basta você simplesmente colocar a fonte que mandamos inclusa aqui nesse pino aqui em cima, que imediatamente já vai carregar a sua miniatura. Vou colocar aqui agora um trecho de uma música tocando pelo Bluetooth. Se você gostou dessa miniatura, deixe seu joinha para ajudar na divulgação desse vídeo. Se inscreva no canal se ainda não é inscrito. Contra a nossa página no Facebook e segue a gente também no Instagram. Telefone te aflou. Ante tocante. Se inscreva no canal. Transcrição e Legendas Pedro Negri